Meus irmãos, tomo os vossos assentos, glória a Deus, você viu o rachou agora, eu acho que é a oração do pastor né tudo, meu Deus, você que trouxe o seu exemplo a bíblico, por bondade, localize o salmo de número 46, calma aí, a água está aqui, aí, vida saudável é a vida com Deus, meus irmãos é uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez, tributando honra, glória, louvor e adoração ao Senhor, somando com o reino, me sinto útil em servir a igreja de Cristo Jesus, ao longo desses 10 anos aí, que vocês estão nessa batalha, e o meu coração muito se alegra em poder fazer parte, eu acho que já estou no quarto ano aqui com os amados, se não me falha a memória, meu coração se alegra, o céu nos apresentou a este casal de pastores tão enérgico, tão de Deus, vocês tem uns pastores top meus irmãos, que chora pela obra, que se preocupa pela obra, que ama pessoas, que ama a vida, então, vocês podem aplaudir Jesus pela vida dos pastores, que vocês tem, terceira por eles, oram por eles, abrace eles, seja amigo dos vossos pastores, viu, tenta entender as necessidades, suprir as necessidades, porque sabemos que não é fácil, é árduo, vocês tem um pastores maravilhoso, não é porque é meu amigo não, mas o gordinho é top, Deus abençoe a todos os obreiros desta casa de oração, que tão bem nos recebe, eu seja louvado, Deus continue prosperando abundantemente a vida de vocês, eu seja louvado, eu vejo as mãos de Deus, todas as vezes que eu venho, eu vejo as mãos de Deus, fazendo sempre, por esta casa de oração, vocês estão de parabéns, salmo de número 46, meus amados, é as quintas-feiras de gratidão, né, glória a Deus, isso é muito bom, salmo de número 46, todos acharam? vamos ler comigo, vamos, um, três, um, dois, três, Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e não se abalará, Deus ajudará desde o romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, e Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso, Vinde e... Vinde e... Serei exaltado entre as nações, Serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Oh Glória! Você pode glorificar Deus por esta palavra? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Eu sou grato a Deus por todos os benefícios, talvez você chegou aqui e dizer o Senhor, eu fiz tanto projeto em janeiro, não consegui realizar nada, Deus, tudo saiu fora do meu projeto, mas você está com vida, você está vivo, e quem está vivo há esperança para viver as promessas, isso é mais importante, nós queremos agradecer a Deus só quando nós conquistamos, só quando o cronograma saiu do jeito que nós fizemos, mas quando sai alguma coisinha do script, nós já ficamos jururu, não queremos glorificar, não queremos agradecer, eu sou grato a Deus, embora muitas coisas que gostaríamos de ter vivido não vivemos, mas estamos debaixo das boas mãos de Deus, é Ele que tem nos guiado, isso que é importante, amados, estamos diante de um salmo, salmo esse conhecido como salmo da segurança, o salmo da segurança de Deus, o salmo de confiança, este salmo é salmo sequenciais, e esses salmos eles eram entoados, para lembrar a Israel, de todas as vezes que Israel estava com o coração alinhado com Deus, todos os inimigos que se levantavam contra Israel, Deus guardava e dava vitória, então eles cantavam esse cântico de confiança a Deus, eles exerciam esse louvor para agradecer a Deus e para entender que Deus sempre foi o lugar seguro deles, sempre foi o refúgio deles, mas Alex esse salmo ele retrata de quando Israel estava com o coração alinhado com Deus, e quando Israel estava com o coração alinhado com Deus, Deus sempre deu vitória para Israel, todas as vezes que Israel estava aliançado com Deus, e que todos os exércitos inimigos vinham contra Israel, Deus sempre se fazia presente, e sempre dava vitória para o seu povo, é interessante que quando nós lemos esse salmo, eu quero destacar aqui dois versos, nessa noite que é o verso 5 e o verso de número 7, que está escrito Deus está no meio dela, e não se abalará, Deus está no meio dela e não se abalará, então todas as vezes que Deus se faz presente, a estabilidade, todas as vezes aonde a presença de Deus está, o lugar é estável, não por causa dos nossos recursos, não por causa daquilo que nós possuímos, mas que a presença de Deus se faz, aonde a presença de Deus está, nós temos e disputamos de estabilidade, então isso aqui é bom nós destacarmos, por quê? Porque todas as vezes que Deus se fazia presente, todas as vezes, por quê? Porque teve vezes que Deus não se fez presente com Israel, teve vezes que Israel preferiu seguir outros deuses, deixando o propósito original, deixando de adorar o Deus, a qual o separou de meio de tantos povos, para ser um povo exclusivo, então isso aqui me chama a minha atenção, por quê? Porque quando eu leio o verso de número 5, Alex, nós vamos ver que, se Deus está no meio, ela não se abalará, as estruturas não se abalará, então isso aqui, o salmista está relatando de quanto Israel estava com o coração alinhado com Deus, todas as vezes que Israel estava alinhado com Deus, Deus dava vitória, mas é interessante que, quando o texto nos informa, esse verso 5 nos informa, que se Deus se faz presente, não se abalará, nós vamos ver também que, por diversas vezes, Israel foi abalada, por quê? Porque quando Deus se fazia presente, Alex, Israel brilhava, Jerusalém brilhava, ela se destacava em meio das outras nações, ela gozava de paz, de tranquilidade, de estabilidade, quer desfrutar de paz, de estabilidade, esteja onde a presença de Deus está, eu vou dizer isso aqui de novo, quer gozar de paz, de estabilidade, esteja onde a presença de Deus está, então o povo prosperou, porque Deus o fez prosperar, Deus fez povo grande, deu um nome para este povo, que se destacou no meio dos outros, todos olhavam e tinham éja de Israel, por tudo que Deus havia feito por eles, só que nós vamos ver que, por diversas vezes, Israel inclinou o seu coração a outros deuses, e quando Israel inclinou os seus corações para outros deuses, nós vamos ver que, Deus deixou de ser um muro de fogo, Deus deixou de proteger, então isso aqui, isso aqui é muito sério Alex, e quanto Deus se faz presente, eu desfruto, e quanto Deus se faz presente, eu desfruto de segurança, de estabilidade, de paz, de alegria, porque Deus se faz presente, Deus está no meio, e quando o texto está dizendo, Lucas, Deus está no meio, está dizendo que Deus é o centro da adoração, Deus é o centro da adoração, Deus estava tentando mostrar para Israel, enquanto eu for o centro do teu coração, o centro da tua adoração, dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio do teu casamento, não vai ser abalado as estruturas, pode o inferno se levantar, pode os demônios se levantar, enquanto eu for o centro da adoração, lá dentro da tua casa, não tem demônios, não tem droga, não tem prostituição, que vai abalar as estruturas, a estrutura familiar, porque Deus está sendo adorado, lá dentro daquele lugar, Deus está sendo engrandecido, então Ele está dizendo, enquanto eu for o centro da adoração, naquele lugar, eu me farei presente, esse é o projeto, então Israel, Jerusalém sempre brilhou o Alex, enquanto Deus foi o centro, até que, esse até que é terrível, porque Deus pegou Israel, nomeou, fez nação, guardou, prosperou, e depois que eles estavam vivendo, o momento de estabilidade, eles olharam, inclinaram, o seu coração, para os deuses, de outras nações, então isso aqui é terrível, porquê? porque, se é uma quinta de gratidão, eu deixo de ser grato, quando eu olho, por todos os feitos, que Deus fez, então meu coração, se inclina a outros deuses, então quando o coração de Israel, inclinou-se a outros deuses, isso aqui, nós vemos que, Israel sofreu, por diversas vezes, sofreu por cativeiros, foi derrotado, por exército, tão pormenores, em grandes, em grandes batalhas, Deus se fez presente, mas você lembra, de uma batalha, que eles foram conquistar, a cidade de Ai, então, então, porque, o coração de alguns, estava inclinado a outras coisas, eles estavam perdendo a batalha, então, isso aqui é muito sério, nós entendermos isso aqui, enquanto eu estiver alinhado, com o coração de Deus, dentro do propósito, original de Deus, por que, pastor Marco, porque entenda, essa questão, ela é tão terrível, porque, os corações dos reis, eles, eles ficavam, ensoberbecidos, de tudo que Deus fez para eles, e de tudo que eles estavam desfrutando, Alex, nós pegamos o rei Davi, certa feita, a história diz que, Davi, ele acorda e quer saber, quanto, qual é o número, e quantas pessoas, estarão ao seu dispor, para o servir, então, ele pede para alguém, fazer o censo para ele, e alguém vai informar ele, vai falar assim, não faça tal coisa, rapaz, porque senão, você vai achar, que esses números, que vêm até você, você vai achar, e vai atribuir, que tudo isso aconteceu, por causa de você, e não foi por causa de você, então, isso aqui, é muito perigoso, por que? porque eu deixo, de glorificar a Deus, eu deixo de adorar a Deus, e começo, me engrandecer, por tudo, que Deus fez por mim, eu deixo, de glorificar a Deus, então, Davi, ele nos ensina aqui, o povo, começou, a padecer, por causa, de um pecado, de orgulho, de Davi, porque Davi, mandou fazer um censo, e quando estão fazendo o censo, aquilo, que trouxe, a informação, que trouxe até Davi, deixou o coração, de Davi, vai descido, então, ele deixa, o projeto, original, que é, de glorificar a Deus, fala, Senhor, independente, do que eu tenho, aonde eu estou, o louvor é teu, a glória é tua, a adoração é tua, Davi, Davi, ele acha, que tudo, que ele possuiu, todas as terras, que tinha o seu dispor, ele achou, que foi por causa dele, Alex, e alguém informa, ele fala, não faça essa tal coisa, isso é loucura, Davi, o seu coração, vai se perturbar, com o tanto, de número, de soldado, que você tem, ao seu dispor, no exército, tantas pessoas, que está, ao seu dispor, no reinado, então, não foi você, foi Deus, nós temos a história, do rei Osias, também foi dito aqui, pelo Lucas, o rei, que começou bem, Deus, fez ele prosperar, de uma forma, tão terrível, até que, esse até que, é terrível, até que, o seu coração, se perdeu, Deus, chamou ele, como rei, ele queria ser sacerdote, mexer no culto, mexer onde, não era para mexer, de tão soberbo, que ele ficou, seus dias, foi terrível, seus fins dos dias, quem morreu, sozinho, isolado, e leproso, então, o pecado, de orgulho, que Israel, comete, de não reconhecer, a soberania, de Deus, porque, esse Deus, está no meio, jamais, vai se abalar, esse Deus, no meio, quer dizer, Deus, o céu, era o centro, da minha adoração, Pai, o Senhor, é o centro, da minha vida, e eu reforço, aqui, de novo, dizendo, se Deus, é o centro, da tua casa, se Deus, é o centro, da tua família, se Deus, é o centro, do teu ministério, orgulho, por quê? Porque, isso aqui, olha isso aqui, quando nós, entramos, no pecado, do orgulho, que deixamos, de glorificar, a Deus, por tudo, que Deus, está fazendo, os homens, se sentem, grandes, por causa, do lugar, do espaço, que Deus, colocou, e por causa, das bênçãos, que o Senhor, está derramando, então, tem muitas pessoas, que deixam, o projeto original, o primeiro pecado, iniciou no céu, foi um pecado, de orgulho, Ezequiel, vai dizer, que, tu eras, o querumbi ungido, até, que, achaste, iniquidade, em teu, coração, enquanto, ele estava, sendo, aferidor, de medidas, e levando, as pedras, fogueadas, de glória, para Deus, estava, tudo bem, ele, ele era, alguém, top, no céu, ele, conseguiu, pecar, aonde, não tem, agente, de tentação, onde, não tem, pecado, e, ele, olhou, e, quis, ele, omejou, e, desejou, se, assentar, acima, do trono, o que é isso? Sair, do propósito, original, Deus, está dizendo, deixa o seu centro, porque, você, quer, se, assentar, acima, Deus, está dizendo, enquanto, você, entender, que, se, você, quiser, desfrutar, de estabilidade, eu, preciso, ser adorado, e, não, você, eu, preciso, ser o centro, da, tua, vida, isso, aqui, é, muito sério, Lucas, quando, eu, parei, para, meditar, nesse, texto, eu, percebi, o, quanto, que, Israel, perdeu, e, o, quanto, que, nós, perdemos, por, deixar, esse, pecado, de, orgulho, entrar, dentro, do, nosso, coração, então, se, é, uma, quinta, de, gratidão, nós, precisamos, nós, precisamos, blindar, o, nosso, coração, para, entender, para, entender, algo, muito, importante, eu, não, posso, deixar, o, propósito, original, o, projeto, original, então, nós, temos, muitos, obreiros, muitos, muitas, pessoas, que, deixaram, o, seu, projeto, o, seu, propósito, original, que, era, de, glorificar, a, Deus, que, estava, indo, muito, bem, e, no, meio, do, caminho, ele, desvia, por, causa, do, pecado, do, orgulho, e, aí, acaba, acaba, entrando, nesse, colapso, que, Israel, entrou, do, que, você, vê, que, Israel, passou, por, diversas, dificuldades, que, o, exército, inimigos, o, tomaram, levaram, para, cativeiros, e, Deus, estava, mostrando, para, eles, e, dizendo, ei, se, eu, não, for, centro, se, eu, não, for, centro, da, tua, adoração, vocês, não, são, ninguém, o, exército, inimigos, invadiram, Jerusalém, levaram, cativo, pessoas, porque, Deus, deixou, de, ser, adorado, deixou, de, ser, centro, e, quando, Deus, deixa, de, ser, o, centro, Alex, é, terrível, as, estruturas, se, abalam, mas, nessa, noite, eu, prego, para, uma, igreja, que, está, dentro, de, um, propósito, divino, nessa, noite, eu, prego, para, uma, igreja, que, está, dizendo, Senhor, o, Senhor, é, o, centro, da, minha, casa, o, Senhor, é, o, centro, do, meu, casamento, o, Senhor, é, o, centro, da, minha, família, o, Senhor, é, o, centro, do, meu, ministério, Senhor, Deus, eu, não, vou, desviar, o, propósito, eu, não, vou, desviar, o, projeto, Pai, querido, guarda, o, nosso, coração, Senhor, Deus, estamos, comemorando, dez, anos, de vida, com Deus, as, mãos, de Deus, está, estendida, para este, lugar, e, nessa, noite, Ele, está, dizendo, eu, tenho, guardado, esta, casa, e, tenho, preservado, a, adoração, desta, casa, exclusivamente, a mim, quem, pode, adorar a Ele, quem, pode, exaltar a Ele, é muito terrível, quando Deus, deixa de ser o centro, nós vamos ver, Lucas, citou aqui, citou um escritor, chamado por nome de João, que ele escreve, as cartas, para sete igrejas da Asa, uma das sete igrejas da Asa, chamada por nome de Laodicea, nós vamos ver que, Jesus manda escrever, eu conheço as tuas obras, olha só, quando, o culto, quando a igreja, deixa, de ter Jesus, de ter Deus, como centro, Jesus escreve, e diz, eu conheço as tuas obras, e sei que você não é, nem quente, e nem, fria, tu és morno, Jesus vai dizer, você diz que, está enriquecido, mas tu é pobre, e desgraçada, olha só, Jesus começa a dizer, seria bom, que tu compraste, vestes, embranquecidas, comigo, para cobrir, as tuas vergonhas, tu está nua, tu está cega, e tu é pobre, aí o verso 20, ele vai dizer, eis que eu estou, a porta, e bato, olha só, isso aqui, mudou a roupagem, por quê? porque se Deus é o centro da adoração, se Deus é o centro do culto, se Deus é o centro do nosso ministério, para esta igreja, Jesus já não era mais o centro, por quê? Porque ela se dizia uma igreja, que tinha tudo, que não faltava nada para ela, então o tudo dela, não era mais Cristo, o tudo dela era coisas, deixou de ter Jesus, como o centro, e começou a colocar as coisas, como o centro, Jesus está dizendo, eis que eu estou, a porta, e bato, você parou para perceber, que Jesus está, batendo na porta, Jesus está batendo na porta, Jesus está dizendo, faz tempo, que eu não culto com vocês, faz tempo, que eu não participo, de culto com vocês, faz tempo, que eu não tenho reunião, que eu me faço presente, com vocês, por quê? Porque vocês, acham que aquilo, que vocês possuíram, é o suficiente, mas Jesus fala uma palavra, para seguir dizendo, vocês é, desgraçada, pastor, que palavra pesada, a palavra desgraçada, uma palavra, que não tem graça, um ambiente, que não tem graça, que não desfruta, da graça de Jesus, então, quando o pecado, do orgulho entra, o Salmo 23, diz assim, o povo de Israel, esse salmo 23, está dizendo assim, o Senhor, é o meu pastor, e de nada, eu tenho falta, e quanto Deus, era o centro, da adoração, eles diziam, o Senhor, é o meu pastor, e de nada, eu tenho falta, mas, depois que eles, tiraram Jesus, do centro, eles estão dizendo, que as coisas, é mais importante, do que a presença, de Jesus, e Jesus está dizendo, vocês, é uma igreja, que não tem graça, alguma, vocês, não desfrutam, do favor, de Deus, mas, eu prego, nessa noite, para uma igreja, que está comemorando, dez anos, debaixo da graça, do nosso Senhor, e Salvador, desfruta, do favor, desfruta, do favor, é uma igreja, que está desfrutando, do favor, porque tem colocado, Deus, como o santo, da adoração, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, para viver, dias incríveis, porque pastor, porque o pastor, que é bom, porque o pastor, que é top, não, é porque ele, resolveu adorar, aquele, que abunda, em graça, então, isso aqui, é terrível, por quê? porque mudou, só a roupagem, a igreja, que cresceu, debaixo do poder, a igreja, que cresceu, debaixo da orientação, de Jesus, e do Espírito Santo, que curava, que libertava, e que esbanjava, da salvação, e da graça, de Cristo, quando nós vamos ver, nos anos, seguintes, nos anos, seguintes, Deus prosperou, tanto, essa igreja, Deus deu, tanta riqueza, para elas, que elas, pegaram Jesus, e colocaram Jesus fora, dizendo, não precisamos mais, e Jesus está dizendo, eu estou batendo, se alguém ouvir a minha voz, eu volto o seu centro, desta igreja, olha, olha, olha o que Jesus está fazendo, para a igreja brasileira, hoje, eu estou batendo, na porta, se alguém ouvir a minha voz, eu tiro o homem do centro, e volto o seu centro, eu volto a operar, eu volto a curar, eu volto a salvar, eu volto a ir de revassar, quem está entendendo, isso aqui, nessa noite, ele está dizendo, se eu voltar, seu centro, jamais, será balada, minha casa, ele disse assim, o verso 7, para nós encerrar, o Senhor dos Exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, o Senhor dos Exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, então Alex, quando nós entendemos, o projeto, o propósito original, e não desviamos dele, por mais, que Deus nos exalte, de uma forma, tão ampla, e nós guardamos, os nossos corações, para que o orgulho, não entra, e nós vamos entender, todos os dias, que eu só estou, onde estou, porque a mão de Deus, me levou, aí ele vai dizer assim, o Senhor dos Exércitos, está conosco, e o Deus de, é o nosso, é interessante, porque aqui Alex, Deus já tinha trocado, o nome de Jacó, para, Israel, lembra lá, no Val de Jaboque, lembra no Val de Jaboque, quando, quando Jacó, o texto diz, que Jacó, lutou com Deus, e prevaleceu, vocês lembram, Deus falou assim, então vamos mudar o seu nome, então ele deixou de ser Jacó, para se chamar, Israel, então, por que, aqui está, o Deus de Jacó, e não o Deus de Israel, está aqui ó, o Deus, de Jacó, é o nosso refúgio, tinha que ser o Deus de Israel, mas colocou o Deus de Jacó, esse trocadilho, é muito terrível, por quê? porque todas as vezes, Isaías faz muito isso, Isaías faz muito isso, Isaías 43 diz, agora, ó Israel, Isaías 43 diz, assim diz o Senhor, que te chamou Jacó, e que te formou a Israel, então, olha o trocadilho, então, quando diz, o Senhor, dos exércitos, está conosco, que o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, e não Deus de Israel, é porque esse Jacó, ele estava mais, Israel estava mais parecido, que Jacó, do que com Israel, porque se nós olharmos, essa palavra Jacó, nós vamos ver que, Jacó, ele dá o sinônimo, de alguém que foge, do projeto, do propósito, é alguém que falha, é alguém que peca, e Deus está dizendo, vocês estão com mais cara, de Jacó, do que de Israel, é interessante que, o Jacó, o Jacó, ele teve, ele teve, ele teve três nomes, ele teve três nomes, só ele, teve três nomes, o primeiro nome, foi o homem, que deu para ele, seu pai, Jacó, o segundo nome, foi ele, que se deu, então, o primeiro nome, é alguém que deu para ele, você vai se chamar Jacó, o segundo nome, ele quis, tomou para si, aquilo que não era para ele, quando o pai dele perguntou, quem é você, ele disse, eu sou Exaú, então, ele deu um nome para ele, ele quis viver, aquilo que não era, para ele, ele quis viver, aquilo que não era, e aí, um dia, ele se encontra, com Deus, nos vals, e Deus pergunta, para ele, qual é o teu nome, porque, porque até hoje, você recebeu o nome, que o homem te deu, e é triste, porque, porque as pessoas, elas sempre, vão colocar, os nomes, em nós, com relação, com aquilo, que estamos vivendo, esse não presta, esse é aquilo, esse é aquilo, isso aí não tem jeito, isso aí é aquilo, aquilo outro, o homem sempre, vai colocar, o nome em nós, por aquilo que nós, por aquilo que nós, somos no momento, aí, muitas das vezes, nós, colocamos, o rótulo em nós, por aquilo que Deus, não mandou nós viver, mas aquilo que nós, queremos viver, e nessa noite, o céu, conversa conosco, nos trouxe aqui, nessa noite, para dizer, a partir de hoje, você não vai viver, nem o que o homem, quer que você viva, e você não vai viver, nem o que você, quer viver, você vai viver, o que Deus, tem preparado, para você viver, eu encerro aqui, agora, eu encerro aqui, agora, mas você precisa, entender isso daqui, você precisa entender, isso aqui, pastor, mas você vai falar, tão pouquinho, hoje, já basta, a conversa, que Deus está, falando conosco, aqui, ele é muito simples, nessa noite, ele está dizendo, se eu for o cinto, da adoração, você vai, desfrutar, de estabilidade, se você, entender, nessa noite, que Deus está dizendo, você não vai ser, aquilo que o homem quer, e nem aquilo, que você, almeja ser, você vai ser, aquilo, você vai ser, aquilo, que eu tenho, projetado, para você, porque, quando nós, estamos, no centro, da adoração, de Deus, quando nós, estamos, no centro, da adoração, de Deus, o homem, não, vai, determinar, o nosso, caminho, as nossas, escolhas, quando nós, estamos, no centro, da adoração, de Deus, nós, morremos, para as nossas, vontades, e não, vamos viver, aquilo, que nós, queremos viver, quando nós, estamos, no centro, da adoração, de Deus, é Deus, que vai, determinar, aonde, vou, aonde, eu, chegar, é, recebe, essa palavra, nessa noite, para quem, chegou aqui, disperso, dizendo, Senhor, eu, não, sei, o que, vai, ser, da minha, vida, eu, quero, isso, eu, quero, aquilo, e Deus, está, dizendo, só, porque, você, veio, nessa, noite, eu, vou, fazer, você, viver, não, é, aquilo, que, o homem, quer, que, você, viva, e, aquilo, que, você, viver, mas, o que, eu, tenho, projetado, para você, viver, não, é, de costume, você, pode, para esse, irmão, que, está, do seu lado, e, falar, assim, você, entendeu, meu, querido, você, viver, aquilo, que, Deus, tem, para, você, não, fala, isso, para, ele, seu, familiar, não, nada, quando, você, chegar, em casa, hoje, vai, chegar, tão, feliz, vai, chegar, tão, diferente, aí, alguém, vai, dizer, hum, de onde, vem, essa, felicidade, você, não, sabe, que, eu, descobri, o que, que, eu, não, vou, ser, aquilo, que, você, fica, falando, que, eu, vou, ser, é, resposta, de oração, para, alguém, aqui, nesta, noite, que, chegou, aqui, tão, triste, dizendo, as pessoas, ficam, me, rotulando, as pessoas, ficam, dando, destino, para, mim, dizendo, aonde, eu, vou, chegar, o que, eu, tenho, que, fazer, e, o céu, nos, traz, aqui, para, conversar, conosco, nessa, noite, o céu, dizendo, nem, o que, as pessoas, está, dizendo, e, nem, o que, você, quer, viver, você, vai, viver, o que, eu, tenho, preparado, para, você, você, recebe, essa, palavra, você, recebe, essa, palavra, você, recebe, essa, palavra, enquanto, Deus, for, adorado, dentro, da, tua, casa, você, vai, desfrutar, de, paz, vai, desfrutar, de, estabilidade, Deus, vai, guardar, tua, Deus, vai, guardar, tua, família, Deus, vai, guardar, o, casamento, Deus, vai, guardar, o, ministério, você, não, vai, ser, aquilo, que, as, pessoas, querem, que, você, seja, você, não, vai, nem, viver, aquilo, que, você, está, projetando, viver, porque, nós, temos, esse, costume, agora, em, janeiro, nós, temos, esse, costume, quando, da, meia-noite, de, de, trinta e um, para, primeiro, nós, fazemos, uma lista, lá, e, disse, é, isso, é, isso, é, isso, isso, esse, ano, Deus, está, dizendo, não, eu, vou, frustrar, todo, o, teu, projeto, porque, você, vai, viver, o, que, tenho, preparado, para, você, viver, eu, vim aqui, só, dizer, isso, nessa noite, essa, foi, a, palavra, que, o, Senhor, confiou, meu, coração, e, ele, disse, você, vai, dizer, para, igreja, vida, com, Deus, que, eu, tenho, um, projeto, para, eles, viver, este, ano, de, dois, mil, e, vinte, quatro, e, quem, recebe, levante a mão, faz, barulho, faz, alguma, coisa, eu, eu, tenho, mania, né, ou, todos, nós, primeiro de janeiro, academia, nutricionista, tudo, mentira, é, o que, revelou, que, isso, quem, para mais alto, é, ah, oh, glória, meu, tinha que, alguém, filmar isso aí, Lucas, pelo amor de Deus, mas, está no YouTube, está no YouTube, então, nós, fazemos, todo esse projeto, aí, chega no final do ano, nós, sobe na balança, e fala, meu Deus, que frustração, não é, mas, não é, só assim, com o pastor Alex, e, não é, só de peso, não é, só de padrão, é, é, mas, em, em, tudo aquilo, que nós, almejamos fazer, e, nós, não perguntamos, se Deus, Deus, é isso aqui, mas, quando acontece isso, você tem um nome, para isso, é o que, você está vivendo, vida de Exaú, por quê, porque, você está vivendo, tudo aquilo, que Deus, não projetou, para você, é simples, isso aqui, e, o céu está dizendo, aqui, nessa noite, se prepare, oh, meu Deus, como o meu coração, se alega, o céu está dizendo, você vai viver, aquilo que eu, tenho projetado, e, é grande, é grande, o que Deus, tem projetado, para esse ano, de 2020, você recebe, meu amigo, você recebe, meu amigo, é grande, o que Deus, tem projetado, para a vida, com Deus, este ano, de 2024, tem hora, que nós vamos, na nossa força, nós vamos, na nossa garra, nós vamos, na nossa valentia, só que Deus, está dizendo, agora, você vai na minha força, agora, você vai no meu projeto, no meu propósito, e se prepare, para viver, coisas incríveis, da parte de Deus, quem recebe, essa palavra, quem recebe, essa palavra, não se prepare, porque vai ter, muitos cultos, de ação de graça, você vai ouvir, muito testemunho, dizendo, pastor, Deus salvou, meu filho, Deus salvou, minha casa, Deus salvou, meu vizinho, Deus está, transformando vidas, Deus está, oh pastor, o negócio está, tão terrível, Deus está curando, Deus está libertando, vai ter crente aqui, que vai chegar, falar, pastor, eu quero doar uma oferta, nós vamos, comprar mais banco, nós vamos, alargar para lá, para cá, para lá, porque, porque o céu, irá enviar pessoas, o céu, irá enviar recursos, e assim, diz o Senhor, para essa casa, descansa, os nossos corações, porque, só eu, Deus, que trago, recurso, só, ei, de revacia, enquanto eu for o centro dessa casa, ela não será abalada, vai, de revacia, por tudo o que tem feito, por tudo o que irá fazer, as mulheres agora, te agradeço, as mulheres, vamos lá, varões, vamos lá, varões, vamos lá, varões, vamos lá, vamos lá, te agradeço, meu Senhor, toda a vida com Deus agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Eu te agradeço Pastorzão, vem me ajudar aqui, vem Eu te agradeço Te agradeço